A história que vamos te mostrar hoje, teve um desfecho que deixou todos de boca aberta, confira! Mas antes, já sabe, se ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo! Audrey começou a passar mal e foi ao hospital. Após vários exames, veio o diagnóstico devastador. Ela tinha câncer de estômago e esôfago. Os médicos disseram que ela não tinha chance de sobreviver. Foi uma notícia chocante para Audrey saber que não tinha muito tempo para viver, mas o que mais preocupava era o bem-estar de seus filhos, que ficariam sozinhos após a partida, já que era a mãe solteira de três crianças. Ela queria ter a certeza de que eles continuassem a crescer juntos em um lar amoroso e seguro. Foi então que ela perguntou a Tisha, sua vizinha, se ela cuidaria de seus filhos caso ela partisse. Tisha e seu marido Kevin, apesar de já terem cinco filhos e não possuírem uma boa condição financeira e muito menos espaço suficiente para mais três crianças em sua casa, disseram que sim. Infelizmente, Audrey faleceu dias depois de fazer o pedido aos vizinhos. A família de Tisha e Kevin passou de sete para dez. Não foi fácil para eles adaptarem sua casa às novas condições que tinham, mas fizeram isso com muito amor. Foi então que uma equipe de um programa de TV dedicado a reformas de casas conheceu o caso do casal e decidiu ajudá-los. Quando o apresentador do programa levou o casal para um passeio e perguntou a Tisha por que ela decidiu adotar as crianças, ela respondeu Eles são crianças. Eu morava em um orfanato e não queria que eles passassem pelas mesmas coisas que eu passei. Eles merecem viver a infância. Eles já passaram por muita coisa e merecem uma família que os ame e um lugar para chamar de lar. Embora não os carregasse na barriga, já os carregava no coração, disse ela. Então Kevin e Tisha voltaram para casa e perceberam que sua antiga casa havia desaparecido, pois o programa construiu uma casa completamente nova para a família. As crianças agora tinham quartos espetaculares, decorados com o que mais gostavam, espaçosos e confortáveis. Além de uma nova casa, eles também receberam uma quantia em dinheiro para ajudar nas despesas. Mas isso não foi tudo. Eles também deram um carro com capacidade para toda a família. E aí, o que você achou dessa história? Comenta aí e deixa o seu like. E até o próximo vídeo!